De volta à redação para falar que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai lançar um pacote com medidas que prometem aquecer a economia do país. Aqui no estúdio comigo, o Vicente Nunes, que é editor executivo do Correio Brasiliense. O anúncio é só amanhã, o que a gente pode adiantar aí de bastidor, Vicente? É, o ministro disse que o anúncio vai ser amanhã. O objetivo aí é retomar o crescimento da economia. O governo vem discutindo uma série de medidas que pudessem ser divulgadas aí depois da aprovação da PEC dos gastos. A meta é destravar o crédito, também criar condições para que as empresas possam renegociar dívidas e voltar a crescer. E facilitar negócios, porque o Brasil está numa situação muito complicada em termos de negócio. De um ranking aí de quase 180 países, o Brasil está na posição 120, como os países mais difíceis de fazer negócio. Então o governo quer destravar. Por quê? Porque ele acredita que hoje, sem facilidade de negócio, não tem como o setor produtivo se engajar nesse projeto de crescimento. Vicente, o ministro esteve aqui no prédio do Correio Brasiliense, da TV Brasília, nesse evento. Foi um debate discutindo aí os desafios para 2017. O que mais esse evento adiantou aí? Pois é, o ministro ressaltou bem que o Brasil vem de dois anos de recessão. Nunca se viu isso desde 1930, 1931. Ou seja, quase 100 anos que você não tem dois anos de queda consecutiva do PIB. E o governo não quer repetir. Há perspectivas ainda que 2017 será um ano difícil. E o governo quer garantir a qualquer custo que o resultado seja positivo. O interessante, Vicente, é que o governo segurou esse anúncio desse pacote de medidas para depois da aprovação da PEC, que gerou toda essa confusão aí no centro da capital e em outras cidades do país também. A gente tem uma fala do ministro Henrique Meirelles numa entrevista coletiva. Vamos acompanhar o que o ministro falou. A votação da emenda constitucional que limita os gastos públicos, a chamada PEC do teto, ontem, foi um sinal importantíssimo. O cronograma que nós estabelecemos para o ajuste fiscal está sendo seguido rigorosamente. O anúncio que temos já trabalhado e comentado já há vários meses sobre as chamadas reformas microeconômicas, inclusive com a participação do técnico do Banco Mundial e etc., está em pleno andamento. Já começaremos a anunciar a partir de amanhã e é fundamental que seja feito, implementado depois da aprovação da PEC. Vicente, quebra quebra aqui em Brasília, em outras cidades também, a população, uma boa parte com medo dessa PEC, principalmente temendo redução de investimentos na saúde e na educação. Qual é o seu comentário? Olha, o governo já garantiu que não vai ter redução de recursos para a educação e nem para a saúde. Inclusive, a PEC do teto dos gastos só vai valer para a saúde e educação a partir de 2018. Agora, é bom ficar claro o seguinte, o teto ele vale para o global. Ou seja, se a saúde e a educação precisarem de mais recursos, terão mais recursos. Aí você corta de despesas não tão obrigatórias como, sei lá, gastos com o Judiciário, gastos com o Congresso. Eu sei o seguinte, que o governo tem margem de sobra para cortar recursos e manter a saúde e educação sempre com verba suficiente para tocar projetos importantes. E não dá para você abandonar a saúde e educação no país tão carente como o Brasil. Agora, o governo justifica que as gestões anteriores vinham gastando demais. Déficit de R$ 170 bilhões. É, 2016 o déficit de R$ 170 bilhões. 2017, R$ 139,5 bilhões. Em 2018, a gente vai ver realmente novo déficit. Talvez, em 2019, é muito provável que as contas públicas só voltem a ficar no azul em 2020. A situação é muito complicada. O governo realmente errou muito na gestão das contas públicas. E isso foi o que levou o país à pior recessão da história. Eu vou confirmar com o diretor se a gente tem mais tempo para falar com o Vicente ou a gente solta o próximo VT. Podemos continuar? Vamos terminar com esse debate aqui, Vicente? Agora, o governo gastando demais, as contas extrapolaram. Vamos falar do salário mínimo. O trabalhador teme também que essa PEC limite os reajustes. Como é que vai funcionar? A gente tem um minuto. Com certeza o salário mínimo vai entrar no cálculo da PEC porque o governo usa o salário mínimo como base para o reajuste das aposentadorias. E hoje, o maior déficit das contas públicas está onde? Na Previdência Social. Então, muito provavelmente, o salário mínimo, a partir de agora, ele deve acompanhar basicamente a inflação do ano anterior. O governo dificilmente vai conseguir dar ganhos reais para o salário mínimo. A gente aguarda esse pacote de medidas aí com a expectativa grande para ver se a economia vai ser aquecida mesmo. Então, vamos lá. Bom dia.